Salmos 48 Cântico, Salmo dos Filhos de Corá Grande é o Senhor, irmão digno de ser louvado Na cidade do nosso Deus, seu santo monte Belo e soberano é a alegria de toda a terra O monte Sião para os lados do norte, a cidade do grande rei Nos palácios dela, Deus se faz conhecer como alto refúgio Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se Bastou-lhes vê-lo e se espantaram Tomaram-se de assombro e fugiram apressados O terror ali os venceu, sentiram dores como de parturiente Convento Oriental destruístes as naus de Tarsis Como temos ouvido dizer, assim ouvimos Na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus Deus a estabelece para sempre Pensamos, ó Deus, na Tua misericórdia, no meio do Teu templo Como o Teu nome, ó Deus, assim o Teu louvor se estende Até os confins da terra A Tua destra está cheia de justiça Alegre-se o monte Sião Exultem as filhas de Judá Por causa dos Teus juízos Percorrei a Sião Rodeai-a toda Rodeai-a toda Contai-lhe as torres Notai bem os seus baluartes Observais Teus palácios Para narrar-lhes as gerações vindouras Que é este Deus nosso Deus, o nosso Deus para todos sempre Ele será nosso guia até a morte Salmo 49 Ao Mestre de Cânticos Salmo dos Filhos de Corá Povos todos escutai isto Dai ouvidos moradores todos da terra Tanto plebeus como os de finis típicos Todos juntamente ricos e pobres Nos meus lábios Falarão sabedoria E o meu coração terá pensamentos Judiciosos Inclinarei os ouvidos a uma parábola Decifrarei o meu enigma ao som da harpa Porque em dia eu temei Nos dias da tribulação Quando me salteia a iniquidade Dos que me perseguem Dos que confiam nos seus bens E na sua muitas Na sua muita riqueza se gloriam Ao irmão verdadeiramente Ninguém o pode remir Nem pagar por ele a Deus o seu resgate Pois a redenção da alma deles é caríssima E cessará e tentará E a tentativa para sempre Para que continue a viver Perpetuamente e não veja a cova Por quanto vê-se Morrerem os sábios E perecerem tanto Estuto como inepto Os quais deixam a outros As suas riquezas O seu pensamento íntimo É que as suas casas Serão perpétuas E as suas moradas Para todas as gerações Chegam a dar seu próprio nome As suas terras Todavia o homem não permanece Em sua ostentação É antes como os animais Que perecem Tal proceder A estutícia deles Assim mesmo Os seus seguidores Aplaudem O que eles dizem Como ovelhas são postos Na sepultura A morte é o seu pastor Eles descem Diretamente para a cova Onde a sua formosura Se consome A sepultura é o lugar Em que habitam Mas Deus remirá a alma Do poder Da morte Pois ele tomará Para si Para si Não temas Quando alguém Se enriquecer Quando avultar A glória De sua casa Pois Em morrendo Nada levará consigo A sua glória Não o acompanhará Ainda que durante a vida Ele se Tenha lisonjeado E ainda Que o louve Quando faz O bem A si mesmo Irá ter Com a geração De seus pais Os quais Já não verão A luz O homem Revestido De honrarias Mas sem entendimento É antes Como os animais Que perecem Salmo 50 Salmo de Azaf Fala Fala ao poderoso Ó Senhor Deus E chama a terra Desde o levante Até ao poente Dê-se-á uma excelência De formosura Respondece Deus Vem o nosso Deus E não guarda silêncio Perante ele Arde um fogo Devorador Ao seu redor Esbraveja Grande tormenta Intima Os céus Intima Os céus Lá em cima E a terra Para julgar O seu povo Congregai Os meus santos Os que Comigo Fizeram aliança Por meio De sacrifícios Os céus Anunciam Sua justiça Porque é o próprio Deus que julga Escuta povo meu E eu falarei Ó Israel E eu testemunharei Contra ti Eu sou Deus O teu Deus Não te repreendo Pelos teus sacrifícios Nem pelos teus holocaustos Continuamente Perante mim De tua casa Não aceitarei Novilhos Nem bodes Dos teus apriscos Pois Não são Pois São todos Meus São Pois São meus Todos os animais Do bosque E as Alimárias As milhares Sobre as montanhas Conheço Todas as aves Dos montes E são meus Todos os animais Que pululam No campo Se eu tivesse Fome Não Tudiria Pois o mundo É meu Enquanto nele Se contém Acaso Acaso como eu Carne Como eu Carne de Touros Ou bebo Sangue de Cabritos Oferece a Deus Sacrifício De graça De ações de graças E cumpre os teus votos Para com o altíssimo Invoca-me no dia Da tua angústia Eu te livrarei E tu me glorificarás Mas ao ímpio Diz Deus De que te serve Repetires Os meus Preceitos E teres nos lábios A minha aliança Uma vez Que aborreces A disciplina E rejeita As minhas palavras Se vês Um ladrão Tu te Comprases nele E aos adúlteros Te associas Soltas a boca Para o mal E a tua língua Trama enganos Sentas-te Para falar Contra teu irmão E difamas O filho De tua mãe Tens Feito Estas coisas E eu me calei Pensavas Que eu era Teu igual Mas eu te Arguirei E porei Tudo a tua vista Considerai Pois nisto Vós Que vos Esqueceis De Deus Para que não Vos Despedace Sem haver Quem vos livre O que me Oferece Sacrifício De ações De graças Esse me glorificará E ao que prepara O seu caminho Dar-lhe-ei Que veja A salvação De Deus Salmo 51 Ao mestre de campo Salmo de Davi Quando o profeta Natan Veio ter Com ele Depois de haver Ele possuído Batseba Compadeste De mim Ó Deus Segundo a tua Benignidade Segundo a multidão Das tuas misericórdias Apaga as minhas Transgressões Lava-me Completamente Na minha iniquidade E purifica-me Dos meus pecados Do meu pecado Pois eu conheço As minhas transgressões E o meu pecado Está sempre diante De mim Peguei contra ti Contra ti somente E fiz o que é Mal perante os teus olhos De maneira que Serás tido Por justo No teu falar E puro No teu julgar Eu nasci na iniquidade E em pecado Me concebeu minha mãe Eis que te comprazes Na verdade No íntimo E no recôndito Que me fazes Conhecer a sabedoria Purifica-me Com o soco E ficarei limpo Lava-me E ficarei Mais alto Que a neve Faz-me ouvir Júbilo e alegria Para que exulte Os ossos Que esmagastes Esconde o rosto Dos meus pecados E apaga Todas as minhas Iniquidades Cria em mim Ó Deus Um coração puro E renova dentro de mim Um espírito inabalável Não me repulses Da tua presença Nem me retires Do teu santo espírito Restitui-me A alegria Da tua salvação E sustenta-me Com o espírito Voluntário Então Ensinarei Aos teus transgressores Aos teus caminhos Os teus caminhos E os pecadores Se converterão A ti Livra-me Dos crimes De sangue Ó Deus Da minha salvação E a minha língua Exaltará A tua justiça Abre-se Os meus lábios E a minha boca Manifestará Os teus louvores Pois não te Comprazes Em sacrifícios Do Contrário Eu Tu os daria E não te Agradas De holocaustos Sacrifícios Agradáveis A Deus São o espírito Quebrantado Coração Compungido E contrito Não 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 o desprezarás Ó Deus Faze bem A cião Segundo a tua Boa vontade Edifica os muros De Jerusalém Então Te agradarás Do sacrifício De justiça Dos holocaustos De enganos Amas Amas o mal Antes que o bem Preferes mentir A falar retamente Amas todas as palavras Devoradoras A língua fraudulenta Também Deus te destruirá Para sempre De arrebatar-te E arrancar-te Da tua tenda E te extirpará Da terra dos viventes Os justos Hão de ver Por tudo isso Temerão E se rirão Dele Dizendo Eis o homem Que não fazia De Deus A sua fortaleza Antes Confiava Na abundância Dos seus próprios Bens E na sua Perversidade Se fortalecia Quanto a mim Porém Sou como Oliveira Verdejante Na casa De Deus Confio Na misericórdia De Deus Para todos Sempre Dar-te E graças Para sempre Porque assim O fizeste Na presença Dos teus fiéis Esperarei No teu nome Porque É bom